Vamos ver onde ele tá? Cadê? Onde está o senhor Marcelo Vidal? Cadê ele, gente? Tá a caminho da casa de um telespectador ou será que já chegou? Pra tomar café da manhã, porque hoje é dia, né? Você já chegou? Qual setor que você tá? Oi, Manu! Já cheguei sim, pertinho hoje, né? Tô em Campinas, na rua Pouso Alto. Campinas é uma região muito forte em comércio, inclusive aqui é uma loja. Tá fechada ainda por conta do horário, muitas lojas mais à frente ali também fechadas, movimentação por aqui ainda é bastante tranquila, o trânsito é tranquilo também, apesar de um grande fluxo de veículos, mas não tem problema nenhum aqui. A gente sabe por que em alguns horários a movimentação fica muito intensa aqui em Campinas, né? E hoje nós viemos pra cá pra tomar café na casa da Rose, que tá nos recebendo aqui super bem, não é isso, Rose? Bom dia! Bom dia, tudo bom? Obrigado por ter mandado a mensagem pra gente lá. Assiste sempre a Record? Todos os dias. É mesmo? Do seu programa até o final do dia. Tá sempre ligado. Então manda um beijo pra Manu, tá? Manu, beijo! Um beijo, tá, querida? Você é um amor, eu te acompanho todos os dias, que Deus te abençoe, tá, Manu? Amém, a nossa! Legal, ó, a Rose é manicure, é cabeleireira, é podóloga, mas o que? Vai falando aí. Eu sou manicure, meu design, cabeleireira, depiladora, faço tudo que você precisar, sou podóloga também, tá? Pra quem não sabe, me procura aqui na Rua Pozo Alto, Setor Campinas, que eu estou disponível, e pra atender você com todo carinho. Graças! A Rose que é casada com o Cleílto, o Cleílto é pastor, tá ali dentro, a gente vai conhecer ele também, vamos bater um papo, porque daqui a pouquinho eu volto aqui no Goiás no ar, Manu, já lá na cozinha, sentado na mesa, é muito melhor, né? Do jeito que você gosta, né? Tomando café, né, Rose? É verdade, cafezinho quentinho. Manu, te convido pra tomar esse café com a gente, tá, minha querida? Que coisa boa! E eu aceito o convite, viu, Rose? Combinado. Obrigada pelo carinho desde já. Vai pra lá, então, Marcelo, que daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí, pra gente conhecer um pouquinho mais a história dessa família, desde já tão querida, né?